Música Hoje, do Rio, o Floral, o Campestre é Xolei Verão 2012 A arte, a pintura, na moda praia da movimento Fluidez é a palavra de ordem para Merizade E de Marta Medeiro A Paloma tem uma só, de criação, de novidade Nenhum, tem novidade nenhum dos dois Isso aqui é da Gisele Barbosa, que é uma estilista do Rio E ele é todo feito à mão O melhor pôr do sol é bonito, é o nosso ou é o do Arpadona? É o nosso, é o do Rio Do Rio Guarulhos A gente sempre vê primeiro, a gente sempre tem esse privilégio Música Oi, eu sou Leonardo Midiorin e eu tô aqui vendo o melhor das coleções brasileiras no Over Fashion A Regina Martelli, ela não é do tipo peta que briga por causa das peles e tal Num coelhinho básico, de criador É, um coelhinho Mas é um bichinho Ah, mas você come carne de coelho, as pessoas comem carne de coelho O que que eu acho que é verdade? Isso é verdade Com certeza deve ser em cativeiro, não tá em extinção É isso o teu pensamento? Não, eu acho que, é, exatamente É a pele de coelho Eu tô igual, enfim Pele de, sei lá Outras peles que a gente vê agora Por exemplo, pele de vison Que é um bichinho que é criado pra ser morto Aí eu acho que é besteira Pra que pagar milhões de dólares Sabe, pra fazer E sabe, uns 100 bichinhos pra fazer uma manga, entendeu? Não dá, eu acho que é bobagem A cara cataleta, por exemplo, falava pra gente Por exemplo, bichos de extinção Tipo, sei lá, visomba Mas que nem você falou Mas daí de brechol Que foi da avó, foi da mãe Não, aí brechol não Porque isso era há outros tempos Porque as pessoas não estavam preocupadas com isso Não eram raposas, etc Não eram politicamente corretas Mas hoje em dia, uma peça nova Eu prefiro não comprar Isso aqui é um coelhinho básico Onde é o coelhinho? É o coelhinho de uma loja lá do Rio Chamada Alberta E a... e o animal preto? Ih, olha, toda vintage Se você tem uma ideia Daí você era do Frank Amaury Tem mais de... tem uns 12 anos Gente, Frank Amaury, não é? Frank Amaury, nostálgico, né? Essa eu guardei, gente É onça, você deve guardar sempre E a bolsa, mostra a bolsa Isso A Prada Mas tu adora Eu sempre te vejo com uma bolsa diferente da Prada É É a predileta? É a predileta Roupa também? Pô, acho que deu... Curte sempre as roupas da Prada? É algumas, né? Porque tem outras que são proibitivas São caras demais, né? Mas acho que dá pra comprar Eu compro, eu gosto A gente é agradado mais do São Paulo Fashion Week ou do Rio de Janeiro? Olha, nem um... De criação, de novidade Nenhum, tem novidade nenhum dos dois Novidade, novidade, não tem Tem roupas bonitas, coleções bonitas Mas nada que seu Meu Deus, que coisa deslumbrante Não, nada Regina, eu tenho perguntado ao longo, por exemplo 15 anos do São Paulo Fashion Week 15 anos de moda De lá pra cá, você acha que os nossos estilistas de modo geral Vou tentar usar uma palavra mais suave Eles têm se influenciado menos com os lançamentos lá de fora Ou continua igual? Uma grande influência Não, eu acho que influência existe A moda é universal O que é usado aqui é usado na França Usado na Europa e na Ásia O que não pode é copiar Elas não copiam mais, literalmente Pelo menos os de acessório ainda copiam Porque você vê muito sapato da Prada aí Genérico, entendeu? Mas os de... E bolsa também Agora, os de roupa Não copiam, literalmente Se inspiram Porque a moda é moda É moda em qualquer lugar A tendência agora são longos Bom, tudo bem Mas você não vai copiar um vestido igualzinho E isso já não fazem mais Com certeza E o que é bom, né? Ah, Regina Martelli Prestigiando os lançamentos do verão de 2012 Look no animal print da Regina Torrio Acholê chega com um verão bucólico e romântico O campestre se faz presente nesta viagem Florais, folhagens, longos, curtos Um color block suave Tons pastel Olhinho Cholê verão 2012 do Rio de Janeiro Para o Over Fashion Can't help us out Take out the blood Climb a layer through these worlds One temporary escape Feel it stopped to fill me Daniela Escobar, Daniela, como é que tu interpreta a moda no teu dia a dia? Por exemplo, o que a gente tá vendo aqui hoje, como é que funciona? Olha, eu adoro ver os desfiles, eu adoro ver a criatividade dos estilistas, mas eu só visto aquilo que cai bem em mim, estando na moda ou não. E eu posso usar coisas que eu tenho há 15 anos, que se ainda servirem, eu vou usar sem problema de ser batido, de ser velha, de ser fora de moda, ou de eu já ter usado várias vezes, as pessoas já terem me visto e fotografado 500 vezes com aquela roupa. Tô bem, tô retomando a minha carreira depois de 6 anos morando fora do Brasil. Foram 6 anos maravilhosos, não me arrependo por nem um segundo de ter ido, e agora eu tô vivendo uma nova fase de retomada, de recomeço aqui no Brasil. Daniela, e a tua participação no longa 400 contra 1? Foi bem bacana, foi uma experiência bem diferente de tudo que eu já tinha feito antes, temática violência, né? Vida de cadeia, ladrão de banco, minha personagem era uma psicopata que entrava pra esse bando por conta do namorado, e sem o menor constrangimento, matava, assaltava. É uma participação singela, pequena, dentro de um filme de homens, né? Totalmente filme de cadeia, gostei muito de fazer. E aí Tchau 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 Olá, aqui é a Flávia Alessandra Queria mandar um beijo quente pra vocês Que estão vendo a moda no Over Fashion Verão 2012, Moda Praia E o camarinha da Movimento Entra a tirinha da Fonteluc na Tininá Ela tá bem inverno Hoje que a gente tá vivendo o inverno Mas nas passarelas é o verão Tudo bem, Tini? Tudo bem Aí quem tá nos assistindo pensa Gente, ela tem uma marca, é movimento, é uma da praia E qual é a grife que ela tá vestindo? É alguma amiga especial ou não? O que que é que tá vestindo? Não, essa grife eu tô vestindo animale Animale? É Mas por que se identifica com a roupa Ou tem alguma afinidade com o pessoal da animale? Não, porque eu me identifico com a roupa E pro frio não ia vestir movimento Mas vamos falar da movimento Tanto que tô vendo que teve influência de arte Tem muita coisa gráfica Exatamente Esse ano o Verão da Movimento Vem inspirado no universo da pintura E foi um estudo feito desde os rabiscos Os testes de cores até as próprias telas Toda estampareira da movimento vem voltada pra essa coisa da arte Pinturas que parecem rabisco Pinturas que parecem degradês de cores Inclusive foi feita... Essa arte remete a algum autor, alguma cidade? Você é do Recife Você retrata muito a paisagem? Artista do Recife nada a ver? Sempre eu gosto muito de retratar a natureza Então nesse destino tem pássaros Tem flores E também fiz uma parceria com um artista pernambucano Que é de renome lá em Recife Chamado Jorge Barbosa E ele pintou algumas telas E dessas telas foram feitas e recortadas biquínis e maiores Claro que mudou o tecido Na tela que ele fez Um tecido elástico pra dar essa possibilidade de fazer biquínis e maiores E vão ter, acho que nesse edifício, cinco looks pintados pelo próprio artista A gente tá vendo aqui padronagens diversas Mas me chama muito a atenção texturas Por exemplo aqui, o que é esse material? Ah, esse material é um piquê Um fustão Que foi colorido com essa cara mesmo de aquarela De tinta escorrendo E é um tecido encorpado Porque esse ano a linha pós-praia Foi feita toda mais sequinha Com esses tecidos mais arrojados Tecidos mais naturais Inclusive esse piquê O linho Todo faz um contraste entre o tecido da praia Que é um tecido bem tecnológico E esses tecidos do pós-praia Que é um tecido bem mais voltado pro natural A gente vê a explosão de cores Mas pontuado também com preto e branco É esse caso aqui É verdade Porque como eu te falei Essa inspiração nesse universo da pintura Eles também fazem os seus rabiscos, né? Em preto e branco A brasileira adora um biquíni Quanto mais pequenininho, melhor Pensam muito no corpo, muito bronzeado Mas eu já vi, por exemplo, o Carol Francisquini Transitando com o maiô com recortes O maiô da movimento tem saída? Como é que funciona? Tem saída Claro que no desfile colocamos algumas peças conceituais Mas eu acho que acabou essa história Que as brasileiras tinham De não poder ficar com a marquinha Todo mundo tinha que colocar um sutiã cortininha Com calcinha lacinho Esse ano a preocupação maior É estar com o maiô bonito Maiô moderno Biquíni também com alças largas O principal é ficar bonita na praia Não se preocupam mais em que tem marquinha Até porque todo mundo hoje em dia Se preocupa muito com o sol Todo mundo coloca bastante produto solar Então isso não faz mais diferença Na moda praia Há algum tempo a moda praia Saiu só da praia e da piscina Muitas peças se usam no almoço Em alguns eventos Até a noite Como é que é esse pensamento da movimento? A movimento, inclusive De uns três anos pra cá Tem aumentado muito essa linha pós-praia Participamos até de eventos agora Como o Fashion Business Como o Rio Aportê E vendemos quase que a mesma coisa Entre pós-praia E os biquínis e maiôs Então nós estamos apostando muito nessa linha Por isso que nesse desfile Colocamos muitas peças com essa característica Pós-praia Mas uma pós-praia diferente Não coloquei cáftas Aquelas saídas esvoaçantes Com as peças mais secas Que você pode usar Tanto na hora do almoço Como à noite Com um barzinho São roupas confortáveis Que eu acho que assim A movimento prega muito Você compra uma roupa Que você não quer tirar do corpo Entendeu? Então essa parte tecnológica De conforto É muito importante pra marca Ah, vamos pra passarela É o Verão 2012 Movimento por Tininha da Fonte Obrigado, Tininha Obrigada Olá Olá Lá vem ela Estourinho doido nela Olá, lá vem ela Estourinho doido nela Não me importa Que ela não me ouve Não diga nada E não saiba que eu entendo Quem eu sou Pois eu sei muito bem Quem ela é E fico ao tempo Só de ver ela passar Oba Oba Lá vem ela Estourinho doido nela Oba Lá vem ela Estourinho doido nela A noite é linda E ela mais ainda Notinha de rosa Mais linda Mais linda Uma rosa e olha alexandra rister dá um look na alexandra elogiando horrores porto alegre ai meu sócio é meu sócio gaúcho gustavo nunes eu amo tô doida pra ir pro teatro são pedro todas querem ir pro são pedro se a dona Eva ouve e fica doida ai não você sabe que pra mim foi a minha melhor experiência de chegar no teatro e me emocionar muito o tamanho é muito bacana e tudo tudo é apesar de fazer um tempo aquela secretária de façorinha com francisco coco já saí do ruivo já voltei pro louro foi bacana o trabalho foi maravilhoso e agora estou na temporada nova dos caras de pau desse ano com os meus amigos queridos marcio smelen e leandro rastro é muito divertido vou falar um pouquinho de moda que você está vestindo olha esse é um básico né cavendiche e isso aqui é da gisele barbosa que é uma estilista do rio e ele é todo feito a mão todo de crochê eu amo trabalho feito a mão amo trabalho manual adoro eu gosto de cor gosto eu não uso só preto nem marrom no inverno eu uso cor eu não consigo ficar sem cor e o verão verão então verão carioca é assim eu eu opto pelo vestidinho vestidinho solto e sandalinha havaiana e de noite a sapatilha sandália só suba um pouquinho no salto mas de dia o básico é roupas bem leves e vestidinho solto eu tenho muitos vestidões e às vezes eu opto pelo comprido que às vezes a perna não está boa não está queimado o suficiente tal e quando estou bem eu boto até uma bermudinha de o cuivo da personagem secretária esse é o teu cabelo esse é o meu homem na verdade branco né esse é o da tinta né é infelizmente eu não sou mais só 100% loura porque agora já misturou aí uma grisalhada danada mas tá tudo ótimo uma cabeleireira maravilhoso então a gente pinta vamos lá é o verão de 2012 obrigado para todo mundo em porto alegre eu amo gaúcho a menina mulher a pele preta os olhos as mãos o sorriso branco o estado deixando dormir sossegado será que ela não sabe que eu fico acordado é só você se e Aqui é o Alexandre Herskovitch, você está vendo moda no Over Fashion. Um beijo. Tonalidades leves comandam o verão da Meriside. O branco, o laranja, o verde água contrastam na mistura com o chumbo e o grafite. Tecidos de toque fresco ou abstrato, Meriside é o verão 2012 do Rio de Janeiro para o Over Fashion. Música 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 E olha Larissa Maciel. Ela está na temporada paulista, dá um look na Larissa. Quero começar com a bota na oncinha. Gosta da bicharada, Larissa? Gosto. Principalmente os felinos. Adoro os felinos. Ah, como é que está a vida? O que está aprontando? O que anda fazendo? Olha, da última vez que a gente se viu, não fiz muita coisa. Eu namorei bastante. Isso é bom, não é? Estão morando no Rio, é isso? Sim, sim. Morando no Rio. Morando no Rio, bem feliz. Não, ele é curitibano, André Curitibano, mas ele mora em Porto Alegre há muito tempo. Inclusive, esse final de semana a gente esteve lá gravando o Que Maravilha, o programa do Clórico Tumagô. Larissa, eu queria falar contigo de um projeto que você participou, que foram aqueles curtas lá de Porto Alegre. Como é que você vê as produções locais lá em Porto Alegre? Esse ano que passou, eu fui jurada do Histórias Curtas e eu fiquei impressionada com a qualidade dos trabalhos. Foi super difícil de votar, porque todos tinham uma qualidade altíssima. Eu fico muito feliz, como gaúcha, de ver a quantidade de bons profissionais que o Estado está gerando. Aí, Larissa, por a gente estar lá no extremo sul, todos querem uma posição que nem tu alcançaste, não é? E aí, o passo para isso é ficar atento a testes? Como é que foi? Tu me falou na época que tu descobriu, fez um teste onde muitas pessoas fizeram aquele teste para a Maísa. Na verdade, eu já tinha feito um registro para a Globo e por causa desse registro eles me chamaram para fazer o teste. Mas eu acho que você tem que fazer um bom trabalho, o fundamental é isso, é você encarar com seriedade a profissão que você escolheu, você ser um bom profissional, as coisas tendem a acontecer, assim, mas não tem muito mais receita. Porto Alegre, morar no Rio, foi um grande obstáculo ou não? Não, não foi, não, foi natural, me adaptei rápido. Você também casou e o marido foi para lá, é isso? Sim, a gente casou. E quando vai a Porto Alegre, faz o quê? Ah, eu fico muito com a família, eu tenho vontade de ficar, assim, mais tempo para poder ir aos lugares que eu gosto. Mas, geralmente, assim, eu vou para o sítio com a família, almoços, jantares de família, reencontro as minhas amigas do colégio. O Rio é maravilhoso, mas o que é que o de Porto Alegre, assim, em termos de locais, você curte, que você acha que não se compara com o Rio? Eu gosto da cidade como um todo, sabe? Mas o Porto do Sol é bonito, é o nosso ou é o do Arpador? É o nosso, é o do Rio. O do Rio Guaíba. O de Porto Alegre, no Rio Guaíba, é o Porto do Sol mais lindo do mundo. E no Rio, qual é a praia, Larissa? Eu costumo ir mais na Barra, que é onde eu moro. Eu não sou uma pessoa muito de praia, vocês podem ver pela minha cor, que eu não sou, assim, uma grande fã de praia, né? Mas eu frequento mais a Barra. Larissa Maciel, obrigado, Larissa. De nada, beijo, gente. Larissa Maciel, obrigado, Larissa. Dar um close na Paloma. Ela estava me dizendo que ela estava vestindo. O que é que estamos vestindo, Paloma? Ei, de Marta Medeiros. A Paloma tem uma sorte, que já é o segundo personagem que ela faz, sempre personagens cativantes, simpáticos. E você é assim, não é? Ah, eu tenho um pouco, assim, confesso que eu tenho um pouco de Mia, tenho um pouco também de Alice, mas tem muitas outras coisas que vocês precisam conhecer também. Na outra novela, era um personagem polêmico, mexia com a história da virgindade. Exatamente. Como é que foi aquilo? Exatamente. A Mia foi um presente do Manuel Carlos, assim, que abriu as portas pra mim na Rede Globo. Foi maravilhoso. E mostrou muita ingenuidade, né? A pureza, a meiguice, a doçura. E eu acho que a gente tem que ter... Cada um tem o seu momento. E a Mia viveu o momento dela, né? Não tem pressa pra perder a virgindade, gente. Cada um tem a sua hora se respeitando, claro. É isso, o momento. Exatamente. Pra encerrar, a gente tá bebendo as coleções de verão. Como é que é o teu verão? Tem algo que tu mais puxa no verão? Gente, acho que eu uso e uso dos vestidos, né? Os vestidos longos, as cores, né? Acho que no verão a gente pode usar e abusar das cores, que não tem erro, né? O verde, bandeira, o coral, o amarelo. Sempre dosando, né? Não muito exagerado, assim. Acho que as cores, os vestidos longos, o tecido mais leve, mais soltinho. Qual o look da praia? Biquíni. Por cima que a gente joga? Ah, uma bonita saída de banho, assim, com um camisão, um brancão, assim, tá tranquilo. Ah, Paloma, dá um look na Paloma, obrigado. Beijo. Oh, yes, Mr. Dimitriam, solo clarinet. Olá, aqui é Débora Seco e você que tá vendo Moda Over Fashion. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.